Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa lixeirinha pra cá, tá? Ela é bem fácil de fazer. Então, pra fazer a lixeirinha, a gente vai usar o que? O tecido, o plástico e o viés, tá? Esse tecido aqui que eu vou usar, ele é o Aquablock. É aquele tecido que a gente usa pra fazer aquelas cadeiras de área externa, tá? Eu vou usar ele porque além dele ser mais grossinho, eu não vou precisar colocar manta nem nada. Ele também não pega sujeira fácil e também é fácil de limpar, se sujar, tá? Então, eu vou usar ele, vou usar esse plástico, que é aquele plástico transparente, cristal. Não precisa ser muito grosso, tá? E vou usar o viés. Esse viés aqui, ele é de... é o larguinho, ele é de 23 milímetros, tá? Então, é isso, gente. Aí, pra começar, o que a gente vai fazer? Então, vamos cortar o nosso tecido. Uma coisa, uma dica que eu vou dar pra vocês, que eu sempre faço, é tirar o esquadro e o tecido, tá? Pra que ele fique retinho. Porque quando você vai comprar na loja, que o vendedor vai cortar ele aqui, ele não corta, não tem como ele cortar reto, né? Então, se você for tirar a medida por essa linhazinha que vem, provavelmente ela vai sair torta, tá? Então, eu pego o esquadro, coloco aqui no tecido, ó. Tá vendo? E... Dá pra você tirar com a régua também, tá? Mas não fica tão certinho como com o esquadro, tá bom? Então, eu tiro o esquadro do meu tecido e vou colocar a minha medida aqui. Pra fazer o corpinho da... do nosso lixeirinho, eu vou cortar duas vezes no tecido a medida de... Vinte e nove por vinte e nove, tá? Então, eu vou cortar vinte e nove centímetros assim, né? E vinte e nove centímetros assim. Tanto na largura, quanto no comprimento, né? Vinte e nove. E aí, eu vou marcar todo o meu tecido. Tá? Vou marcar ele todinho aqui com o lápis. Vou cortar. Ele vai ficar assim. Ok? Então, eu vou cortar dois pedaços. Vou tirar esse tecido aqui. De vinte e nove por vinte e nove no tecido principal, tá? No meu caso aqui é o aquablock. Vou cortar aqui no meu... No meu plástico transparente. Vou cortar um pedaço de dezenove na altura por trinta e seis na largura e outro de dezenove na altura por vinte e nove na largura, tá? Aí, o que é que eu vou fazer primeiro? Vou pegar aqui os meus bolsos. Aqui é pra fazer o bolso, tá? Vou pegar o viés. Vou colocar ele só na parte de cima do bolso, tá? Viu aqui, ó? O bom de você colocar o viés no plástico é que você consegue ver se ele tá igualzinho de cima com o de baixo, né? Então, você vai colocar aqui. Eu não vou colocar o alfinete porque... É um pouco ruimzinho, assim, de colocar o alfinete no plástico, tá? Além de tudo, ele fere o plástico, né? Então, mas aí você vai passar uma costurinha aqui, ó, bem no finalzinho, tá? E vai colocar o viés em toda a parte de cima dos dois bolsos. Tanto desse como desse, tá? Então, pessoal, eu passei as duas costurinhas aqui, né? Com o viés. Aí, a gente vai cortar aqui onde ficou sobrando, tá? E aí, a gente vai colocar esses bolsinhos no corpo do... Aqui no corpo do nosso lixeirinho, tá? É o nosso lixeirinho. Como é que a gente vai fazer? E a parte de trás, você simplesmente vai colocar ela aqui, tá? E você vai passar uma costurinha bem aqui no finalzinho, de um lado e de outro. Só pra quando a gente for juntar uma com a outra aqui, ela não sair do lugar, tá? Não dá certo colocar tudo e depois costurar, não. Você faz essas duas costurinhas laterais aqui. Então, na parte da frente, a gente vai dobrar ela aqui no meio, tá? Ó, cuidado com a estampa, tá? Então, se você estiver usando estampa, você tem que ter cuidado pra ela ficar no sentido certo. Então, como o certinho dela é assim, eu vou cortar aqui em cima. Se eu cortasse aqui, ia ficar errado. Então, eu vou dobrar aqui no meio. Vou marcar 5 centímetros aqui no meio dela, tá? Marcar aqui 5 centímetros. E vou fazer uma partezinha assim, arredondando ela, tá? Na mão mesmo. Pego a tesoura. E vou cortar essa partezinha aqui que eu tô arredondando. Tá? Ela vai ficar assim. Essa aqui é a parte da frente, né? Então, aí a gente vai colocar o bolso da parte da frente. O bolso da parte da frente, ele vai ter as divisórias, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar uma costurinha aqui. Ok? Eu vou mostrar pra vocês e depois eu vou passar essas costuras. Então, a gente passa uma costurinha aqui. Eu não vou colocar o alfinete porque o plástico, ele não... Ele não fica muito legal com o alfinete. Deixa eu tentar botar só uma aqui no cantinho. Depois que o plástico, ele é furado, aí você fica bem nos furinhos. Ele não é com o tecido, tá? Então, você vai passar primeiro uma costurinha aqui. Vai colocar o celular aqui, ó. E aí você vê... Claro que o meu celular, ele é menor, tem celulares maiores, mas você vê mais ou menos onde vai a costura. Aí você vem aqui, passa uma costurinha aqui. Deixa nessa sobra aqui que depois aqui a gente vai dar duas preguinhas, tá? Então, você vê mais ou menos aqui onde vai, ó. Deixa a sobrinha. E aí passa outra costurinha aqui. Coloca aqui no meio... Duas canetas, tá? E aí passa outra costurinha aqui, tá? E aí o que sobrou aqui, você vem... Se você achar que sobrou muito, você pode tirar um pedaço. Se não, você só afasta ele aqui e passa outra costurinha aqui no final. Depois que você tiver passado todas essas costurinhas, né? Aqui, entre as canetas e aqui no final, o que você vai fazer? Você vai costurar aqui embaixo. Só que antes de costurar, você vai distribuir essas sobras, tá? Então, aqui no celular, por exemplo, vou soltar aqui... Aqui no celular tem essa sobrinha? Então, você vai vir aqui e vai fazer duas preguinhas do mesmo tamanho. Tá ruim pra mim fazer porque não tá passada as costuras. Mas você faz duas preguinhas assim, ó. Do mesmo tamanho, tá vendo? Passa a costurinha, vem vindo aqui. E aí aqui, quando você chegar nesse, você faz duas preguinhas também do mesmo tamanho e passa a costurinha, tá bom? Gente, eu vim só rapidinho mostrar pra vocês como que eu fiz aqui, tá? Pra o bolso ficar bem certinho. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei a régua aqui, tá vendo? Medi. Peguei a minha trina, medi daqui pra cá. E depois medi aqui embaixo. Coloquei o mesmo tanto. Passei a carretilha aqui pra marcar o plástico, mas não marcar muito. E aí eu coloquei um alfinete bem pequenininho, bem no finzinho aqui. E outro aqui em cima do viés, tá? Pra poder segurar e eu passar essa costurinha. Então, pessoal. Passei a costurinha aqui do lado, na parte de trás, tá? E aí na parte da frente, passei as costurinhas aqui primeiro, como eu mostrei pra vocês, tá? Depois fiz as preguinhas. Quando eu fiz as preguinhas, gente, eu coloquei o alfinete, né? Mais ou menos na mesma distância. E coloquei o alfinete bem aqui no finalzinho, tá? Nas quatro preguinhas pra poder passar a costura. E aí, gente, aqui ó. Eu achei que ficou melhor. Eu baixei um pouco mais ele e deixei sobrando aqui pra mim cortar mais ou menos um centímetro e meio a dois, tá? E aqui também deixei sobrando um pouquinho. Aí você vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá? Com o que você vai colocar aqui, ó. Vou colocar o celular. Aqui vou colocar duas canetas. Acho que cabe até três aqui, tá? E aqui vou colocar alguma outra coisinha. Pode ser uma garrafa, pode ser um bloquinho. O que você quiser, tá? Se tiver necessidade. Então, depois que você fizer isso, a gente vai cortar esse excesso, né? Vou cortar ele todinho. Vou juntar ele, tá? Vou colocar direito... Aliás, é, direito com direito aqui, ó. Você vai colocar e vai passar uma costurinha em volta dele todo, né? Menos, claro, na parte de cima. Você vai juntar aqui. Vai passar a costurinha, né? Sempre ajeitando pra que ele fique todo igualzinho aqui, né? E aí, depois que você passar a costurinha aqui, ó, em volta dele todo, não vamos passar em cima, tá? Aqui em cima a gente não passa. Só aqui. Aí você pode passar também o zigue-zague, tá? E aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai fazer a alça. A alça, gente... Você pode fazer com o mesmo tecido, tá? Eu vou fazer com viés, tá? Mas se você quiser fazer com o mesmo tecido, também não tem problema. A alça também, o ideal é que você meça no seu carro, tá? Eu medi lá porque o meu carro, ele tem a parte do meio onde fica a marcha, ele é alto. Tá? Ele é bem alto, então ele vai ficar maior do que um carro que aquela partezinha da marcha seja baixo. Então, o ideal é que você pegue a treina... Cadê minha treina? Só um minuto que eu vou pegar aqui. O ideal é que você pegue a treina, tá? Vamos supor que aqui seja a marcha do carro. Você coloca a treina aqui ao redor da marcha do carro e coloca até onde você quer que vá, que comece o seu lixinho, tá? Então, eu medi lá no meu, deu 55. Mas, dependendo do carro, vai ser... o tamanho vai ser diferente, tá? Você tem que medir lá. Então, eu vou fazer 55. Se eu fosse fazer com o tecido, eu poderia colocar 55 por 10, por 8, tá? Mas eu vou fazer com viés. Como é que eu vou fazer? Eu vou... Cortei 55, né? Vou colocar essa partezinha. Esse aqui que eu tô usando, gente, ele parece uma entratela. Não é uma entratela. Eu comprei... onde eu comprei, eu perguntei pro rapaz, ele não soube dizer o nome. Mas, é parecido com a entratela, tá? Aí, eu vou colocar aqui no meio. Aqui dentro da... Do meu viés. Ok? Depois que eu colocar ele todinho dentro do meu viés, que vai dar um pouquinho de trabalho. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com outro viés. Eu coloco ele todinho, tá? Aí, depois, coloco outro viés aqui em cima. Tá? Ó, coloquei por dentro. Isso é pra fazer com o viés. Se você for fazer com o tecido, né? Você vai dobrar ele e dobrar de novo. E passar a costurinha. Fazer aquela alça comum, né? Que a gente faz mesmo. Aí, aqui eu coloquei dentro, tá vendo? Venho com outro viés aqui por cima. E passo uma costurinha de um lado e do outro, tá? Nele todinho. Então, eu vou fazer essas costurinhas e volto pra gente continuar, tá? Passei as costurinhas laterais, tá? E passei o zigue-zague também pra dar um acabamento. E aí, gente, isso aqui é opcional. Você faz se quiser. Eu fiz aquela caixinha de leite, tá? Coloquei dois centímetros aqui, ó, dos dois lados. E passei uma costurinha. Ó, dobri assim, né? Deixei dois centímetros de cada lado e passei uma costurinha. Eu não gosto daquele lixinho muito chapado, assim, que ele é tudo retinho. Eu acho que fica até mais difícil de colocar o lixinho dentro, tá? Aí, eu fiz isso. Aí, agora, a gente vai virar ele. Então, pessoal, eu virei ela, né? Ela ficou dessa forma. Aqui embaixo ela vai ficar assim, né? Tá? E aí, agora a gente vai pegar, ó, eu fiz a alça, como eu falei pra vocês. Coloquei aquela partezinha dura dentro, ó. Costurei todinho. A gente vai pegar a nossa alça, colocar aqui. Aí, o que que eu fiz aqui? Eu marquei o meio, tá vendo? Coloquei o alfinete aqui. Se eu tivesse feito ela chapada, eu iria colocar ela aqui mais próximo do meio. Porque quando você coloca ela aqui mais próximo do meio, ela fica mais aberta. Mas, como eu já fiz esse fundinho aqui de caixinha de leite, não quero que ela fique muito aberta. Na verdade, a gente vai colocar ela assim. Aqui. Então, eu vou medir aqui pra ficar o mesmo tamanho de um lado. Vou colocar seis centímetros pra um lado. Tá? E seis centímetros pro outro. Aí, depois que eu colocar, eu vou vir com o meu viés. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Você começa... Eu acho que eu vou começar aqui da parte de trás. Não, acho que eu vou começar aqui da lateral. Porque atrás ela vai ficar aparecendo, né? Quem olhar de frente, você já viu logo. Acho que eu vou começar aqui na lateral. Aí, você vai pegar aqui o viés e vai dar a volta todinha no nosso lixeirinho. Quando você der a volta toda, que chegar aqui, você dá uma dobrinha aqui no final. Ó, dobra ele pra dentro e põe por cima desse pra dar um acabamento. Tá vendo? Daí, vai ficar assim. Então, pronto. Eu vou passar essa costurinha pra gente finalizar a nossa lixeirinha, tá? Então, pessoal, tá pronta a nossa lixeirinha, ó. Passei a costurinha todinha aqui. Em volta. E aí, depois eu virei aqui e passei duas costurinhas aqui. Um do lado, outro do outro, tá? Aí, aqui, o que você vai fazer? Você pode ir, assim, em alguma loja de que venda plástico e comprar meio quilo de sacolinha, assim, pequena, tá? E aí, colocar aqui dentro. Aí, você coloca assim. Depois que tiver... Já tiver cheio, né? Aí, você só tira a alça, fecha e joga no lixo. Assim, eu acho que eu vou comprar esse sacolinho. Mas, também, você pode pegar... Sabe aquele saquinho de mercantil que você pega pra colocar a fruta dentro? Esses aqui, ó. Você também pode pegar ele. Deixar ele aqui. Você vê o tamanho dele aqui, ó. Tá dentro. Nosso lixeirinho. Deixar ele, assim, um pouquinho dobrado. Eu acho que a sacola fica melhor porque ela é mais durinha. Mas, dá pra colocar isso aqui também. Você põe, ó. Põe no carro. Deixou as coisinhas aqui dentro. Quando tiver, já não tiver dando mais, você pega ele, dá um nozinho e joga no lixo, tá? Então, pessoal, tá pronta, ó. Já coloquei aqui no carro. Tá? Aí, o que que aconteceu? Vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. Aqui, ela ficou abrindo muito. Eu achei, eu passei nos dois pontinhos, ó. Eu passei no zigue-zague, tá? E aí, quando eu coloquei as coisinhas aqui, o caderninho, o celular, ela puxou pra frente. Então, ela abriu mais pra frente. É o que que eu fiz, ó. Aqui por trás da sacola, eu coloquei um pedacinho de papelão. Tá? O pequenininho, vou tirar aqui pra vocês verem. Não vai até lá no fundo, não. Só um pedacinho que eu coloquei aqui, pra que ela não fique abrindo. Por causa do peso, né? Do caderno e do celular. Mas é isso, gente. Se você não for colocar nada pesado, não precisa colocar o papelão, tá? Eu coloquei porque, realmente, como é pesado, não tem como, né? Ele vai puxar, vai tender a puxar pra frente. Mas é isso, gente. Tá terminado a nossa lixeirinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo e até os próximos vídeos.